Oh Deus, bem-vindo, sou pequenino Mas já caminho teu Deus ensino Sou deste mundo um peregrino Já me fizeste, cidadão dos céus Vivo, alegre, em paz Te sigo, nada desejo Pois estou contigo Neste deserto Em ti me abrigo Já me fizeste, cidadão dos céus És minha força E segurança És meu apoio Minha esperança És minha vida E confiança Já me fizeste, cidadão dos céus Minha esperança 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 Obrigado.